E aí pessoal, suave, mister aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo e bom galera, dessa vez trazendo pro canal mais um tutorial né E hoje galera, eu vou tá ensinando como colocar dois mods né, não, um na verdade, o outro mod vai ser no outro tutorial Aí galera, eu vou ensinar pra vocês aqui como que coloca o mod aqui, que é o mod de carros esportivos Vocês vão ver no final do vídeo como que são os carros esportivos, eu só mostrei alguns, não mostrei todos né Eu já gravei o final, que eu já tinha gravado essa parte, só que essa parte bugou, eu já tinha gravado até e já tava editando Quando eu fui editar, o primeiro vídeo não tinha aparecido, que era esse aí que eu tô gravando De volta aí galera, eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês baixarem o mod, vocês vão baixar esse mod aqui ó Se eu não me engano, é pelo Mediafire, eu vou ver depois Se for, eu deixo o link pelo Mediafire, se for, eu deixo o link pelo Mega e já deixo o download do Mega também Então né galera, vamos pro vídeo, você vai clicar e segurar em cima dele Aí você vai apertar em mais, que tá aqui embaixo nessas três bolinhas Vai em extrair, para Escolha o endereço Aí você vai escolher o endereço galera Eita Aí você vai vir Android, data Vamos dar ok Ok, mas eu não vou fazer isso galera, porque eu já até tenho né Eu já até tenho e se eu fazer isso pode até bugar, eu poderia fazer, mas eu não vou fazer Mas aí galera, depois que você fazer isso vai aparecer, substituir todos Substituir arquivo, aí você vai apertar ali, aplicar todos os arquivos E vai dar um ok, lembrando que vai precisar do mod Cleo Eu vou tá deixando o último vídeo E o download O download, não, o vídeo do download E do Cleo, pronto galera, tô me embaraçando Todo, porque tô com muita raiva Que o outro vídeo não deu certo né Tô tendo que gravar de novo O outro vídeo tinha saído perfeito Eu já tinha até feito esse negócio aqui que eu não fiz Mas tudo bem, vamos lá Falou! Tchau! Tchau!